Dentro do segmento fotografias de família, o Newborn é um dos nichos que mais cresce e ganha destaque atualmente. Nós, fotógrafos de Newborn, precisamos estar preparados e, além de muita técnica, estar dispostos a colocar muito carinho no nosso trabalho. Porque, além de lindas fotografias, nós também queremos proporcionar aos nossos clientes uma experiência inesquecível. Tudo tem que ser pensado com o dobro de cuidado. Poses, cenário, técnica, ambiente, iluminação, todo o meu processo de fotografia. Sou a Cris Dalceiro, estou aqui na Fotos TV para inspirar vocês e para contar para vocês que pode ser apaixonante e incrível trabalhar nesse segmento. E é por isso que eu planejei para você um curso completo, cheio de muito esclarecimento, de muita informação, muita técnica, sequência de fotos, poses no puff, poses nos props, acessórios, foto em cenário, foto com os pais. Tudo o que você precisa saber para se aventurar nesse mundo. Eu tenho certeza que, usando o coração e dominando esse curso, você estará pronto para ser um bom fotógrafo de Newborn e entrar com o pé direito nesse mercado rentável e muito gostoso de trabalhar. Tudo isso é aqui, na Fotos TV. Um jeito novo de aprender. Um jeito novo de aprender.